No aeroporto de Teresina, com a proximidade do carnaval, o vai e vem de passageiros é grande. A estimativa da administração do aeroporto é de que passem por aqui, neste período, cerca de 16 mil passageiros. E os destinos mais procurados são os daqui, da região nordeste. A expectativa é de muito movimento, principalmente de passageiros saindo para outros destinos. Os passageiros procuram regiões para descansar, perto da praia, ou regiões que tenham um carnaval mais forte, como Salvador, Recife. Então, existem muitos passageiros que estão com esses destinos finais aí também. É comum, sim, a chegada de passageiros que também moram em outro estado, a trabalho, ou tem muitos passageiros que também têm familiares aqui, então estão morando em outro estado, então eles vêm para cá, aproveitam o feriado para poder também passar com os seus familiares. A procura por destinos regionais neste período também é grande nas agências de turismo. Nessa semana que antecede a Folha Bomesca, as agências de viagem tiveram uma grande procura por destinos como Jericoacoara, principalmente entre jovens e amigos, Salvador, houve também uma crescida, Recife, e uma surpresa que foi São Luís, que aumentou a procura em relação ao ano anterior. Destinos como Rio de Janeiro, Salvador, a gente observou uma queda, né? Mas as pessoas, principalmente com famílias, que querem aproveitar mais a questão do feriado carnavalesco, tem pessoas indo para a Europa, tem alguns indo para os Estados Unidos, né? Mas assim, o que a gente observa é que as pessoas estão buscando um pouco de destinos mais calmos, né? Para curtir a folia, mas entre família e amigos, né? A gente observou isso em relação aos anos anteriores. E além daqueles que vão aproveitar o feriadão para curtir o carnaval, muita gente tem embarcado por outros motivos. Eu estou indo a trabalho agora, né? Para Brasília e retorno amanhã à noite. Então, em relação ao carnaval, nós estamos pretendendo ir lá para o interior do Maranhão, para a casa da minha sogra. Geralmente, nós deixamos sempre para o final, né? Rodoviária, aeroporto, começa a lotar nas vésperas do carnaval. Então, a gente se antecipa um pouco mais, como é no Maranhão, a gente também não tem tanto esse fluxo, porque a estrada é um pouco menos movimentada, né? Digamos assim. Retornando para o Rio, me fazia passar as férias aqui com meus pais, agora eu estou retornando para a minha cidade, né? Eu estou 19 anos morando no Rio. Como é que foi nesse dia aqui para retornar? Tudo tranquilo ou já foi uma movimentação maior? Não, para mim foi tranquilo, tranquilo. Mas nos próximos dias de carnaval? Com certeza vai ser voar, né? Mas graças a Deus não estou aqui mais. Por conta das obras de reforma no aeroporto, a orientação é que os passageiros realizem o check-in de forma online. A gente tem reforma, né? A gente está ampliando o aeroporto, estamos com obras e reformas. Pedir compreensão do passageiro, que vai encontrar aqui tapumes, barulho, né? Intervenções, que é por conta das nossas obras, que a gente tem a previsão de entrega até novembro de 2024, desse ano. Então elas estão a todo vapor. E aí eu peço a compreensão que os passageiros façam seu check-in online antes, né? Que eles se preparem para isso. Venham com antecedência. Se eles vão despachar mala, eles cheguem em torno de duas horas antes, para que eles encontrem, vão encontrar a fila no check-in para despachar com calma, passar pelo raio-x, ter aquele tempo para poder, ah, esqueci alguma coisa, esqueci algum documento, não ter aquela correria, né? Mas principalmente a questão do check-in online, que é um grande adianto, assim, no seu percurso de viagem.